Então galera, aqui eu tenho a microbiota intestinal, aonde que aqui eu tenho as bactérias boas, adivindas de algum probiótico bom, aqui eu tenho o bolo fecal, e elas estão tudo aqui fazendo o que? Fazendo uma parte da nossa digestão, elas estão fazendo aqui o trabalho grosso nosso, protegendo e dando imunidade ao nosso organismo, transformando algumas vitaminas, que é feita através dessas bactérias aí dentro do intestino, protegendo o nosso intestino contra bactérias ruins, bactérias ruins são as do mal, que ataca nosso intestino, que destrói, elas aumentadas, o que acontece? Elas vão reduzir as bactérias ruins, a população da bactéria ruim, te dando saúde. Então está aqui, microbiota intestinal, sua microbiota tem que ser povoada com bactérias boas, bactérias do bem, que logo mais eu vou mostrar para vocês o que é bactéria boa, entendeu? Então está aí. Então pessoal, agora a gente vai ver outras, o estudo acadêmico, com lesionamento do intestino e microscopia de campo escuro aqui, para a gente ver aqui como que era aqui. Aqui está o intestino normal, aqui a gente tem 4 imagens, o intestino normal, aqui ele está bem, nesse slide aqui ele está bem, aqui ele já começa a ficar ruim, aqui ele já está mega ruim, deixa eu ver se é a imagem certa, não, é aqui, aqui, aqui e aqui. Então quer dizer que aqui eu tenho um saudável, aqui ele já está ficando ruim, sendo destruído por enlatados, embutidos, refrigerante, cerveja, bebidas alcoólicas, corante, aromatizante, produtos tóxicos e químicos, chumbo, alumínio, mercúrio, entendeu? Então todo tipo de toxina, as toxinas causadas pelos fungos, entendeu? Então de um intestino saudável ele pulou para um mais ou menos, de um mais ou menos ele pulou para um destruído, e de um destruído ele pulou para um destroçado, destroçado. Então o que acontece? Você com o intestino desse jeito aqui, já com toda a membrana rompida, você é um candidato a ter qualquer tipo de doença, entendeu? Qualquer tipo de doença, porque as doenças vão começar no intestino. Por isso que tem até um médico, que ele é, se eu não me engano, ele é coreano, que ele é um dos maiores especialistas em intestino. Ele fala o seguinte, que a saúde e a doença começam pelo intestino. Então está aqui para vocês verem, lesionamento, imagens reais de campo escuro, da destruição provocada não só pelo glúten, mas por todo tipo de substâncias tóxicas advindas de produtos alimentícios. Então para quem não conhece a famosa doença de Crohn, vou mostrar aqui para vocês outra foto real dela. Olha como que o intestino da pessoa fica. Aí para vocês verem. Está vendo esses tantos de bolas aí dentro do intestino? É um intestino destroçado. É esse aqui. É esse intestino aqui, destroçado, entendeu? Olha só para você ver. Olha a diferença. É os pelinhos tudo para cima, aí aqui ele já está destruído, aqui ele já não tem mais, aqui acabou tudo, entendeu? Só está os pedaços. Então, a barreira do intestino, a permeabilidade, que é esta daqui, ela já foi rompida. E aí quando rompe e as substâncias entram para dentro da corrente sanguínea, o corpo entende que esta substância é um corpo estranho que está aqui dentro e que se parece com o intestino. Por exemplo, aí o que acontece? O seu próprio corpo cria anticorpos para te matar, para te destruir. E ele começa a te atacar e aí começam a vir as inflamações, porque ele está destruindo essas células, entendeu? Ele está destruindo você. E aí como que o seu intestino fica? Agora você imagina, você está com uma doença dessa, terrível, aonde que o seu próprio corpo está te atacando e você continua comendo comida ruim. Continua comendo comida que ainda vai arregaçar isso aqui muito mais, destruir, destroçar. Aniquilar. Então, até chegar o seu fim. Porque vai chegar uma hora que o seu intestino não vai aguentar os ataques do seu próprio sistema imunológico, os ataques dos parasitas, os ataques da microbiota ruim, entendeu? Das bactérias ruins que estão lá dentro, dos fungos, pólipos que estão criados lá dentro, parasitas, buracos, entendeu? Então, o seu corpo vai chegar uma hora que ele vai parar, não tem como mais, olha como que é a imagem aí. Entendeu? Todo destruído. Isso aqui é uma das doenças causadas pela destruição do zonolim. Entendeu? A permeabilidade aqui foi destruída e aí tudo que é ruim migra para dentro da sua corrente sanguínea, acabando com o seu organismo. Então, vamos lá, né galera? Vocês queriam, agora tomam. Aqui ó, aqui é outra foto, né? De um intestino. O que é isso aqui? Isso aqui é o pinguela, a sua guela que o povo fala? Não, isso aqui não é aquele pinguelinho lá da sua garganta. Isso aqui é um pólipo, entendeu? Causado aí ó, por a má alimentação, fungos, parasitas, bactérias ruins, toxinas, entendeu? Químicos que as pessoas comem, porque hoje em dia é só químico que as pessoas comem. Não tem mais nada saudável hoje, ó. Olha o que que acontece aí dentro do seu intestino. Caroços. Isso aqui é um caroço gigante que dá dentro do seu intestino. Aí, o que que acontece? Quando você está com um caroço desse daqui, agora vamos começar a raciocinar. Vamos lá de novo. Raciocinar. Você tem que colocar a sua cachola para pensar. Quando você está com um negócio desse aqui, ele está bem aqui no meio do seu intestino. Olha o tamanho dessa bola. Imagina só que você coma um monte de alimentos. Será que os alimentos que você comeu vai ter resistência nessa bola aqui? Vai ter resistência de passar? Claro que sim. Com isso, o fluxo de bolo fecal seu vai sair. Você vai ter um intestino bom no fluxo de expulsão para o vaso? Claro que não. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui está impedindo o cocô de passar. Está impedindo o bolo fecal de passar. Então, o que que vai acontecer? Você vai ter o intestino preso. Seu intestino vai ficar preso. Vai te dar cólicas. Vai te dar dor. Entendeu? E você não sabe por quê. Aqui eles aí, ó. Olha o porquê. Aí você vai fazer um exame de colo, né? Onde que vai enfiar uma sonda no seu reto e vai para ver como que está o funcionamento do seu intestino. E essa sonda vai tirar uma foto de uma coisa parecida com essa aqui dentro do seu intestino. E aí você vai ter que fazer uma cirurgia para a remoção desse pólio. Para que volte a funcionar o seu intestino novamente. Agora eu te pergunto. Você acha que essa cirurgia é legal de você fazer? Você acha que quanto tempo você vai ficar para recuperar de uma cirurgia dessa daqui? E você... Agora vamos parar para pensar. E você que trabalha como assalariado, entendeu? Em alguma empresa. Aonde que você é essencial lá nessa empresa. Só que você está com isso aqui, ó. Entendeu? E aí o que que acontece? Você precisa ficar ausente dessa empresa para poder fazer a remoção disso aqui. Você acha que quanto tempo o seu patrão vai deixar você doente fazendo cirurgia e de repouso para se recuperar disso aqui? Claro que ele vai contratar outra pessoa. Entendeu? Porque hoje em dia ninguém está nem aí para ninguém. Se você não está nem aí para você e tem um negócio desse daqui você acha que o seu patrão vai estar aí para você? Entendeu? Se você não está nem aí você acha que o seu chefe vai estar preocupado com você ele está preocupado com o lucro da empresa dele que está caindo por causa da sua ausência. Entendeu? E aí o que que ele vai te fazer? Você chegando ele vai te bater você vai ficar alguns meses lá só para maquiar e depois vai te mandar embora. Porque ele não quer uma pessoa doente que fica oito meses um ano de recuperação por causa de uma cirurgia dessa daqui que ele poderia ter evitado com uma boa alimentação. Essa foi forte, hein? Essa agora foi um tapa na cara, né? Porque geralmente muitas pessoas não raciocinam, não. Ele acha que é só comer as porcarias, né? Que não vai acontecer nada. Mas muitas mães de família que dependem do emprego para sustentar a sua casa se você tiver um problema desse daqui você está jogando fora a sustentabilidade da sua casa. Porque você vai ser demitida vai ser difícil de você arrumar outro emprego você vai ficar sem dinheiro não vai dar conta de pagar suas economias e consecutivamente a sua família vai de mal a pior. Relacionamento vai ficar ruim entendeu? Porque quando não tem dinheiro para você poder se locomover quando não tem dinheiro para você comprar coisa para você se alimentar para você se vestir o relacionamento começa a ficar ruim começa a ficar chato entendeu? Todo mundo que está dentro de um relacionamento sabe o que é dificuldade financeira dentro de uma casa entendeu? Então custa evitar esse tipo de problema aqui? Não custa porque cirurgia disso aqui meu amigo não é bacana isso aqui nós estamos falando de intestino aonde que tem um monte de bactérias aqui dentro do mal que uma cirurgia mal feita dessa daqui vai te causar uma infecção que pode te levar à morte. vocês estão vendo tanto que quando a gente para para pensar é outra coisa é outra história não é brincadeira mais não é historinha da carochinha entendeu? não é um lobo mal não é chapéuzinho vermelho nós estamos falando de de realidade nós estamos falando de filmes Avatar é os vingadores que é fantasia da cabeça do cineasta nós estamos falando de uma coisa real que quando você come porcaria quando você come aromatizante quando você come estabilizante quando você come benzina para onde que essas substâncias todas que você come vai? para cá entendeu? e você idiotizado pela nossa querida mídia de hoje pela indústria você você é levado a comer esse tipo de de produto alimentício que vai te causar mal entendeu? então aqui nós temos a doença de Crohn olha só imagina você com o intestino inflamado nessa condição aqui você não dá conta de dormir você não dá conta de trabalhar qualquer pessoa que falar com você você vai ficar irritado por que? lembra dos sintomas que eu falei lá no primeiro vídeo de irritabilidade aqui ó você acha que com a dor que você sente através desse tipo de doença aqui você vai ficar alegre feliz rindo para as paredes claro que não olha aqui olha o resultado no seu intestino vamos lá aqui ó olha o resultado no seu intestino olha aí ó dos verme dentro de você te comendo vivo e você aceitando sendo um idiota aceitando esse tipo de coisa cara esse vídeo aqui eu estou lavando a alma estou lavando a alma com vocês mesmo para as pessoas aprender entendeu a respeitar a si mesmo você tem que aprender a respeitar o corpo que o criador te deu entendeu olha aí olha que intestino maravilhoso tem esse aqui ó no mínimo deve estar para algum tipo de câncer entendeu então você tem que respeitar a casa que você mora nela olha os buracos aqui ó os parasitas que os verme faz dentro de você olha aí como é que está entendeu como que depois você vai se locomover como que você vai trabalhar primeiro você tem que ter saúde para depois você pensar no seu trabalho ah mas eu tenho meu trabalho não sei o que bababá eu tenho minha vida eu tenho minha família eu tenho meu carro eu tenho meu emprego eu tenho minha fazenda eu tenho isso até rapaz você precisa ser primeiro depois que você ser você vai para o ter que é de ter entendeu primeiro você é uma pessoa saudável primeiro você tem capacidade de trabalhar a inteligência para fazer as coisas para depois você ter as coisas entendeu então primeiro você tem que ter saúde você tem que ter isso aqui ó intestino saudável depois que você tem intestino saudável aí você preocupa com o resto entendeu então o último que eu quero mostrar aqui para vocês antes da gente ir para a prática é esse aqui ó aí ó pólipos olha aí olha esse aí que belezura ó é uma colite misturado com doença de croma misturado com pólipo olha aqui ó olha os núcleos de inflamação aqui ó olha aqui ó para você ver os núcleos de inflamação surgindo olha o tamanho dos caroços lá você acha que esse tipo de caroço aqui vai ser fácil ou vai ser difícil para um cirurgião remover de você um cirurgião que está com uma sonda para tentar remover isso aqui ó entendeu ele está com a sonda mexendo lá na sonda para tentar cortar isso aqui e remover isso dentro de você e você será que você vai ter uma recuperação boa você nem conhece de suplementação entendeu você nem conhece de nutriente você conhece de remédio você conhece de produto alimentício você acha que depois de uma cirurgia de remoção dessa daqui você vai saber os nutrientes certos que você tem que comer você vai saber os nutrientes certos que você tem que suplementar para que você tenha uma recuperação boa disso aqui você sabe quais são os alimentos legais para você ingerir para você se recuperar disso aqui depois da cirurgia ai 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 vocês entenderam vocês entenderam o nível desse vídeo aqui se três pessoas assistirem esse vídeo aqui eu já vou ficar feliz entendeu só preciso de três pessoas para assistir esse vídeo aqui para eu ficar feliz se os outros não quiser assistir problema deles entendeu porque a informação que foi passada aqui por isso é que eu falo galera fiz lá eu fiz lá o fiz lá com vocês lá para a doação né para fazer o curso do Alberto Gonzalez de intestino ninguém nem ó ó também entendeu então essas informações eu estou passando um pouco só das informações só para vocês conseguir raciocinar a importância que é ter uma boa alimentação a importância que é comer alimentos orgânicos fazer suplementação e fugir das coisas industriais entendeu o dia que você olhar para um supermercado com os olhos de uma pessoa atenta nunca mais você vai colocar aquelas porcaria na sua boca entendeu então galera essa aqui é a parte final do nosso vídeo né e no próximo bloco agora eu vou entrar na parte do enema em si da limpeza de intestino na íntegra entendeu para você que gosta do meu canal para você que gosta de mim para você que gosta de você para você que gosta do seu corpo entendeu ser beneficiado para você que gosta da sua família e que vai levar para ela informações de qualidade para você ser beneficiado e você não cair nessas garras aqui na garra do maligno do pólipo maligno entendeu da doença de Cro maligna do câncer da diabetes entendeu então galera vou passar para o próximo bloco agora vou arrumar o nosso cenário aqui para a gente poder fazer o enema entendeu mostrar para você na prática como é que faz super abraço e aí vamos lá vamos lá